Não troco a minha fé A partir de agora, direto de Juazeiro do Norte, no Ceará, a tradicional missa do Padre Cícero. Não deixo a minha santa religião Amados irmãos e irmãs aqui presentes, Queridos Romeiros e todos que nos acompanham pelas emissoras de rádio, televisão e internet. Bom dia! Bom dia! Sejam todos bem-vindos. É com grande alegria que nos reunimos em torno desta mesa eucarística para proclamarmos que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo entre nós. A vida triunfou sobre a morte, o perdão sobre o ódio, a graça sobre o pecado, a misericórdia sobre a dureza de coração e a esperança sobre o desespero. Hoje, também, fazemos memória ao nosso querido Padre Cícero Romão Batista, lembrando que tantas vezes ele subiu ao altar do Senhor para celebrar a Páscoa e falar ao povo pobre do sertão dos ensinamentos de Cristo, que acumulava com suas ações em prol dos menos favorecidos. Agradecendo ao Senhor, ressuscitado por este sacerdote, que uniu e une grande número de fiéis em volta de seu altar. Iniciemos esta celebração cantando. Cristo ressuscitou, aleluia, Venceu a morte com amor, aleluia, Venceu a morte com amor, aleluia. Tendo vencido a morte, o Senhor ficará para sempre entre nós. Para manter viva a chama do amor, E recidem em cada cristão, a caminho do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, Venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia, Venceu a morte com amor, Aleluia, aleluia, Tendo vencido a morte, o Senhor nos abriu um horizonte feliz. Pois nosso peregrina faz a face do mundo, Terá seu final na casa do Pai. Cristo ressuscitou, aleluia, Venceu a morte com amor Cristo ressuscitou, aleluia Venceu a morte com amor Aleluia Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco Bendito seja Deus Em nome do amor de Cristo Cristo ressuscitou Aleluia Feliz Páscoa a todos e a todas Ressurreição é vida Invoquemos irmãos e irmãs A misericórdia e o perdão de Deus Nosso Pai Senhor, nossa paz Vem de verdade de nós Senhor, vem de verdade de nós Senhor, vem de verdade de nós Cristo, nossa Páscoa Vem de verdade de nós Vem de verdade de nós Senhor, nossa vida vem de piedade de nós Senhor, vem de piedade de nós Senhor, vem de piedade de nós Deus, nosso Pai, tenha piedade e tenha compaixão de todos nós Perdoe, Senhor, os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Glória a Deus nos altos céus Paz na terra aos seus amados Novas louvão e celestes, os que foram libertados Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amados Deus e Pai, nós nos louvamos Adoramos, bem dizemos Damos glória ao vosso nome Vossos dons agradecemos Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amados Amém Senhor, nosso Jesus Cristo O desejo e tudo Pai Voz em Deus poder o santo Nossas burras perdoar Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amados Vós está junto com o Pai Vós está junto com o Pai Como nosso intercessor Acolhei nossos pedidos Atendendo nosso prapor Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amados Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor Com o Espírito Divino de Deus vai no Esplendor Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus amém Oremos Ó Pai, por vosso Filho Unigênito, vencedor da morte Abristes hoje para nós as portas da eternidade Concedei que celebrando a ressurreição do Senhor Renovados pelo vosso Espírito Ressuscitemos na luz da vida nova Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura dos Atos dos Apóstolos Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia A começar pela Galiléia Depois do batismo pregado por João Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus Com o Espírito Santo e com poder Ele andou por toda a parte fazendo o bem E curando a todos os que estavam dominados pelo demônio Porque Deus estava com ele E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez Na terra dos judeus e em Jerusalém Eles o mataram pregando numa cruz Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia Concedendo-lhe manifestar-se Não a todo o povo Mas as testemunhas que Deus havia escolhido A nós que comemos e bebemos com Jesus Depois que ressuscitou dos mortos E Jesus nos mandou pregar o povo E testemunhar que Deus o constituiu Juiz dos vivos e dos mortos Todos os profetas dão testemunho dele Todo aquele que crê em Jesus Recebe em seu nome o perdão dos pecados Palavra do Senhor Graças a Deus Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos em Ele Exultemos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos em Ele Exultemos Alegremos-nos em Ele O dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos em Ele Exultemos A mão direita do Senhor fez maravilhas A mão direita do Senhor A mão direita do Senhor me levantou Não morrerei Mas ao contrário viverei Para cantar de Deus Para cantar as grandes obras do Senhor Este é o dia que o Senhor Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos em Ele A pedra que os pedreiros rejeitaram A pedra que os pedreiros rejeitaram Que maravilhas Que maravilhas Que maravilhas Ele fez aos nossos olhos A pedra que os pedreiros rejeitaram 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 Pois vós morrestes E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo Então vós aparecereis também com Ele Revestidos de glória Palavra do Senhor Graças a Deus Cantai, cristãos, afinal Salve, ó vítima pascal Cordeiro inocente, o Cristo Abriu-nos do Pai o abisco Cordeiro inocente, o Cristo Abriu-nos do Pai o abisco Abriu-nos do Pai o abisco Abriu-nos do Pai o abisco Por toda ovelha emolado Do mundo lava o pecado Do ela o forte e mais forte A vida que enfrenta a morte Do ela o forte e mais forte A vida que enfrenta a morte O rei da vida cativo É morto É morto, mas reina vivo Responde Responde, pois, ó Maria O rei da vida 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 A cor do sol Ressuscitou de verdade Ó Rei, ó Cristo, piedade Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia O poderu se emolou É surgido o resgador Quem com ele se entregar Vai com ele ressuscitar Em Jesus temo a razão E sofrer quem traz salvação Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor No primeiro dia da semana Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus Bem de madrugada Quando ainda estava escuro E viu que a pedra tinha se retirado do túmulo Então ela saiu correndo E foi encontrar Simão Pedro E o outro discípulo Aquele que Jesus amava E lhes disse Tiraram o Senhor do túmulo E não sabemos onde o colocaram Saíram então Simão Pedro E o outro discípulo E foram ao túmulo Os dois corriam juntos Mas o outro discípulo Correu mais de perto que Pedro E chegou primeiro ao túmulo Olhando para dentro Viu as faixas de linho no chão Mas não entrou Chegou também Simão Pedro Que vinha correndo atrás E entrou no túmulo Viu as faixas de linho deitada no chão E o pano Que tinha estado sobre a cabeça de Jesus Não poste com as faixas Mas enrolado num lugar a par Então entrou também o outro discípulo Que tinha chegado primeiro ao túmulo Ele viu e acreditou De fato Eles ainda não tinham compreendido a escritura Seguindo a qual Ele devia ressuscitar dos mortos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Caríssimos padres Diáconos Queridos irmãos Irmãs Romeiros Romeiras Do padre Cícero Romão O refrão do salmo de hoje Expressa Aquilo que nós Devemos viver Nessa realidade pascal Nesse novo tempo Nessa nova vida Causada Pelo encontro com o Senhor Causada pelo seguimento De Jesus Este é o dia Em que o Senhor Fez para nós Alegremos-nos E exultemos Este é o dia É o dia da vida É o dia da ressurreição A quaresma Nos trouxe para isso Caminhada penitencial Que nós fizemos Não tem um fim Por si mesmo Mas o fim É o homem novo A mulher nova Em Jesus Cristo Porque ele ressuscitou Eu também Vou ressuscitar com ele Porque ele vive Eu também Vou viver Com ele E por ele Páscoa Ressurreição É nova vida O evangelho de hoje Nos mostra Maria Madalena Pedro João Que correm Vão ao túmulo Vão ser solidário a Jesus Quando a gente ama A gente cuida Maria Madalena Foi visitar O seu Senhor O Senhor É aquele Que é para sempre Na vida dela Na vida de Pedro Na vida de João Mas eles Não encontraram mais Jesus E o que fez Com que Pedro Cresce Que João Ficou O que aconteceu? Maria Madalena Também disse Tiraram o corpo De Jesus Pedro Acreditou Ele Ressuscitou Ele não está Mais aqui E o que Que fez Com que Pedro Acreditasse As escrituras Os ensinamentos De Jesus Pedro Recordou Que Jesus Tinha ensinado De que No terceiro dia Ele Ressuscitaria O pai O ressuscitaria Como é importante Irmãos e irmãs Nós Conservarmos Não esquecer Talvez um dos maiores Pecados É nós Esquecermos Os ensinamentos Do Senhor É não Lembrarmos Tudo O que ele Nos ensina E nos pede Pedro Se recordou Dos ensinamentos Que Jesus Enquanto Companheiro Irmão Senhor Mestre Havia Lhes ensinado Eu O pai O ressuscitará No terceiro dia Veja que esse É o fato Mais importante Da nossa fé Se Jesus Não tivesse Ressuscitado Nós não estaríamos Aqui Nós estamos Aqui Porque ele Ressuscitou Ele vive E ele Está presente Na vida De cada um De nós Na medida Em que Nós Também Anunciarmos O que ele Anunciou Nós Vivemos O que ele Viveu Nós Sentirmos O que ele Sentiu A nossa Pregação O nosso Falar Tem que ser O falar De Jesus Se nós Dizemos Que nós Somos Cristãos Então nós Temos que Falar De Jesus Nós Temos que Ensinar A tantos Irmãos Irmães Que se Distanciaram De Jesus Na história Que nós Acabamos De vivenciar Esses dias Entre os Discípulos Tinha Ajudas Que Traiu Jesus Que Não Viveu Os Ensinamentos De Jesus Então Nosso Seguimento E a Nossa Atenção Este É o Dia Que o Senhor Fez Para Nós É a Vida É a Ressurreição E nós Ressuscitamos Quando Nós Fazemos Aquilo Que Agrada O Senhor Quando Nós Fazemos O Bem Aliás Esta Foi a Primeira Pregação De Pedro Jesus Passou Fazendo O Bem Só Fazia O Bem Então Esse Ensinamento Que Nós Devemos Também Trazer Para Nossa Vida Aprender Com O Senhor A Fazer Sempre O Bem Tanto Pedro Como Depois Paulo Que Experimentou Também Na Sua Vida A Ressurreição Eles Serão Testemunhas De Jesus Testemunha É Aquele Que Confirma Que Anuncia Que Diz Aos Outros O Que Ele Experimentou Testemunha Ele Não Fala De Uma Ideia Testemunha Fala Daquilo Que Ele Viveu Portanto Testemunhar Que Jesus Ressuscitou Que Ele Está No Nosso Meio É Também Testemunhar Para os Outros A Vida Em Jesus A Vida Em Deus Jesus Primeiro A Fazer Isso Foi Pedro Hoje Tem uma Palavra Que Diz O Querigma Ou seja O Anúncio Pedro Anuncia A Vida De Jesus É Pelo Anúncio Que as Pessoas Vão Conhecendo Quem É Jesus O Que Ele Fez E Qual O Projeto De Vida Dele Para Todos Nós Pedro Na Primeira Leitura De Hoje Faz Isso Anuncia A todos Os Povos As Pessoas Vós Bem Sabês O que Aconteceu Na Judéia A Começar Na Galiléia O que Aconteceu Com Jesus O Filho De Deus Conduzido Pelo Espírito Santo Pelo Espírito De Deus Passou Fazendo Bem Mas Aqueles Que São Do Mal Aqueles Que São Gananciosos Aqueles Que Não Aceitaram A Mensagem De Jesus Da Partilha Da Solidariedade Da Irmandade Aqueles Que Sempre Viveram Atrás Do Dinheiro Da Corrupção Aqueles Que Se Vendem Por Causa Do Dinheiro Mataram Jesus Mas Deus O Ressuscitou Ele Vive E Porque Ele Vive Eu Estou Aqui E Eu Estou Pregando Em nome Dele Veja Que Bonito Então A Páscoa Ela Acontece Todos os Dias Na vida Da Gente Gente Não Não é Apenas Hoje Todos os Dizem Que Eu Vivo Essa Realidade Este É O Dia Que O Senhor Fez Para Nós Alegremos E E E Nele Não Só Eu Mas Nele E Com Ele Exultemos Exultemos De alegria No Senhor Porque Ele Continua Anunciando Continua Revelando A todos Nós O Seu Reino Reino De Justiça E De Igualdade Então Pedro É o Primeiro Primeiro Anunciar Para tantos Que Não Conheciam Mas A partir Da Pregação Do Pedro Começaram Também A Se Converter Queridos Irmãos E Mães Não Nos Iludamos Tem Muita Gente Que Diz Que É Cristão Tem Muita Gente Que Diz Que É Católico Mas Que Tenham Uma Vida Muito Distante Da Vida Querida Por Jesus Não São Os Que Dizem Senhor Senhor Que Entrarão No Reino Dos Céus Mas Os Que Praticam Os Que Observam Os Que Fazem Acontecer A Palavra Do Senhor Então Aquelas Pessoas Que Se Convertiam Mudavam De Vida Quem Explora Deixa De Explorar Quem Mente Deixa De Mentir Não Eram Esses Os Ensinamentos Do Padre Cícero Que Passou Também Fazendo O Bem Mas O Bem Sempre Vence O Mal Mesmo Nas Aparentes Derrotas O Bem Sempre Vence O Mal Desde Que A Gente Persevere Desde Que A Gente Espere Espere O Terceiro Dia Quando Tudo Parecia Acabado Ele Ressurge Também Paulo Que Conheceu Não O Jesus Terreno Mas Conheceu A Pregação Foi Convertido Pela Pregação Também Ele Escrevendo Hoje Aos Colossenses Ele Anima Os Cristãos Dessa Comunidade Se Ressuscitastes Com Cristo Esforçai-vos Por Alcançar As Coisas Do Alto As Coisas De Deus Não Te Apega As Coisas Terrenas Não Te Apropia Daquilo Que É De Deus E É Para Todos Respeita A Natureza Respeita O Meio Ambiente Não Agride Não Destrói Busca As Coisas Do Alto É Aí Que Cristo Está Cristo Não Está Apenas No Horizonte Ele Está Também No Vertical Não Te Esquece Dos Teus Ensinamentos Aspirai As Coisas Do Céu Não Aspirais O Poder Sobretudo Aquele Poder Que Manipula Que Destrói A Vida Dos Outros Que Divide Os Outros Que Separa Os Outros Não Aspirai Portanto Este Poder Não Aspirais Os Bens Materiais Do Que Adianta Acumular Tanta Riqueza Na Tua Mão Quantos Muitos Nada Tem Do que Adianta Tu seres Donos De Muita Terra Se Tem Muitos Que Não Tem Nem Onde Morrer O que Tu Queres Com Isso Te Afasta Te Separa Aspira As Coisas Do Alto Aspira As Coisas De Deus Busca As Coisas Do Alto Foi por Isso Que O Senhor Morreu Deu A Vida Por Nós Queridos Irmãos Irmães Seguir O Senhor Exige Uma Mudança Todo Dia O Homem Novo A Mulher Nova Ela Se Faz Na Medida Em Que Ela Acolhe Essa Palavra Ela Acolhe Esse Ensinamento Do Senhor E Acolhendo Ele Observa Ele Pratica Este É O Dia Que O Senhor Fez Para Nós Alegremos Nos E Nele Exultemos Vamos Dizer Este É O Dia Que O Senhor Fez Para Nós Alegremos Nos E Nele Exultemos Louvado Seja Nosso Senhor Jesus Cristo Fiquemos De Pé E Profecemos Irmãos E Mães A Fé No Nosso Deus Nosso Deus Que Vive Que Ressuscita Que Vence A Morte A Vida A Morte Que É Tragada Pela Vida A Vence A Morte Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Pai Que Fui Pai Nosso Senhor Que Foi concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre Ponto Foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, excitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde a devia julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na emissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos a Deus as nossas orações, os nossos pedidos, para que a nossa vida seja sempre essa vida nova, a partir da observância dos mandamentos, a observância da palavra do Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pai Santo, pela Páscoa de vosso Filho, fazei que a nossa Santa Igreja seja cada vez mais propagadora do amor de Deus, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pai Santo, pela Páscoa de vosso Filho, que todos que desempenham o poder no mundo sejam construtores da paz e da justiça, rezemos. Pai Santo, pela Páscoa de vosso Filho, que a nossa comunidade paroquial se abra ao serviço do amor, sobretudo aos menos favorecidos, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pai Santo, pela Páscoa de vosso Filho, abençoai os Romeiros da Mãe das Dores e do Padre Cícero e atendei os rogos que trazem em seus corações, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pai Santo, pela Páscoa de vosso Filho, fazei que possamos alcançar a benedificação do nosso querido Padre Cícero Romão Batista, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pai Santo, pela Páscoa de vosso Filho, recompensai a todos os dizimistas e colaboradores de nossa paróquia, pela generosidade de seus corações, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Escutai, Pai querido, as nossas preces, as nossas orações, aqueles que rezam conosco pelos meios de comunicação social e as suas preces, que vocês estão certamente trazendo consigo no seu coração, na sua vida. Tudo isso nós nos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Este gato é o momento da apresentação das oferendas. Coloquemos no altar do Senhor o nosso coração e a nossa vida. Porém, façamos também a nossa contribuição material para a manutenção da Basílica de Nossa Senhora das Dores. Você, que nos acompanha de casa, faça sua contribuição cadastrando-se na permanente campanha da Mãe das Dores e do Padre Cícero, através do site www.mãedasdoresjuazeiro.com Cantemos. Bendito sejas, homem da glória, ressuscitado, Senhor da igreja, A que trazemos as nossas ofertas e com bons olhos, nossas humildes ofertas, tudo o que queremos, seja pra Ti, ó Senhor. Bendito sejas, homem da glória, ressuscitado, tudo o que queremos, seja pra Ti, ó Senhor da igreja, Bendito sejas, homem da glória, ressuscitado, tudo o que queremos, seja pra Ti, ó Senhor da igreja, Bendito sejas, homem da glória, ressuscitado, tudo o que queremos, seja pra Ti, ó Senhor da igreja, Seja pra ti, ó Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício sejam aceitos por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Transbordando de alegria pascal, nós vos oferecemos, ó Pai, o sacrifício, pelo qual a vossa igreja maravilhosamente renasce e se alimenta. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Mas, sobretudo, neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro. Que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte. E ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo Santo, santo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. O céu e a terra proclamam a vossa glória, cantando a vossa glória, cantando a vossa glória, cantando a vossa glória. O céu e a terra proclamam a vossa glória, cantando a vossa glória, cantando a vossa glória, cantando a vossa glória. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso. Santificai, nós sofreremos em nós, Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor, Jesus Vinde, Senhor, Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa fé E nós vos suplicamos, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo, num só corpo. Fazer em nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gilberto e todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição E de todos os que partiram desta vida Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos Tende piedade de todos nós E dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora das Dores Com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos E todos os que neste mundo vos serviram Afim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedei-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo, em Cristo A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Rezemos, irmãos e irmãs Com amor e com confiança A oração que o Senhor Jesus Nos ensinou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males Ó Pai e dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vossa é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dai-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Retirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Felizes os convidados Para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo É chegado o momento da comunhão Vamos participar com tranquilidade e silêncio Deste sublime momento Sem empurrões ou conversas Onde estiver uma bandeira verde Ou uma placa com o brasão da basílica Estará aí o Santíssimo Sacramento Para a comunhão Cantemos Mal começava o domingo A semana Lá vem as mulheres Com flores e aromas E passo em passo E passo em passo De rua em rua O sol O sol já havia surgido Aleluia Aleluia Cumpriu-se a voz dos noventos Desde os tempos mais antigos Quis libertar o seu povo Do poder dos inimigos Lembrando-se a voz Lembrando-se da aliança De abraão e dos antigos Lembrando-se da aliança De abraão e dos antigos Mal começava o domingo A semana Lá vem as mulheres Com flores e aromas E passo em passo E passo em passo De rua em rua O sol já havia surgido Aleluia E fez a seu povo a promessa De viver na liberdade Sem medos e sem favores Dos que agem com maldade E sempre a ele servir Na justiça e santidade E sempre a ele servir Na justiça e santidade Mal começava o domingo A semana Lá vem as mulheres Com flores e aromas E passo em passo De rua em rua O sol já havia surgido Aleluia Me piso ser a salvação Do Altíssimo Senhor Pra ir na frente E passo em passo E passo em passo O sol já havia surgiu Com flores e aromas Com flores e aromas Com flores e aromas Com flores e aromas E passo em passo Em passo De rua em rua O sol já havia surgiu Aleluia O sol já havia surgiu 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 Para que removados Para que removados Agradecemos Agradecemos a presença Agradecemos a presença de todos Aos romeiros que viajam Também nossas orações Aqueles que já estão Nas estradas Rezamos para que todos Tenham um bom retorno Às suas comunidades E na comunidade Vamos testemunhar A ressurreição do Senhor Viajam após a celebração Os romeiros que estão conosco De placa Lagoa de João Carlos E Frei Miguelino Em Pernambuco O fretante O senhor Moisés Ferreira E Eliane Alves Também pede a bênção Romeiros de Alagoas Que viajam após Esta celebração De Feira Grande Para os romeiros Uma calorosa salva de palmas Lembramos que ainda hoje Aqui na Capela do Socorro Missa às 15h30 e 17h Na Basílica Agora às 9h Missa que nós rezamos Pelos nossos dizimistas Benfeitores Da permanente campanha Romeiros da Mãe das Dores E do Padre Cícero Romão Missa às 4h da tarde E às 19h Se você ainda Não faz parte Da permanente campanha Romeiros da Mãe das Dores E do Padre Cícero Aqui ao lado Aqui ao lado Nesta tenda Nós temos os nossos colaboradores Passe lá Busque as informações E ajude-nos Na evangelização Não aqui só em Juazeiro Mas também em toda a nossa Diocese Em todo o Nordeste No Brasil Então aos nossos dizimistas Nossos benfeitores Nossa gratidão Aos padres Que participaram Desta celebração Conosco Ao nosso Bispo Pela presidência Desta celebração Nossa gratidão E uma calorosa Salva de palmas Aos meios de comunicação Rádio TV As redes sociais Que transmitiram Esta celebração Também Nossas orações Viva nosso Senhor Jesus Cristo Viva Viva nosso Senhor Jesus Cristo Viva Viva o Padre Cícero Romal Viva Viva Nossa Senhora Das Ores Viva E agora bem forte Para esse Viva Chegar lá na terra Natal do Dom Gilberto Lá em Santarém No Pará Bem forte Viva nosso Senhor Jesus Cristo Viva Então em nome Da comunidade sacerdotal Desejamos a todos Uma Feliz Páscoa Este é o dia Em que o Senhor Vez para nós Alegremos-nos E lê-lhes o tempo Muito bem Aprenderam Mais uma vez Este é o dia Em que o Senhor Vez para nós Alegremos-nos E lê-lhes o tempo Muito bem Uma Feliz Páscoa Para todos vocês Viu? Para todos os familiares Levrem esse abraço De Juazeiro Para a terra de vocês Feliz Páscoa Feliz Páscoa O Senhor O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Deus Que pela Ressurreição Do Seu Filho Único Vos deu a graça Da redenção E vos adotou Como filhos E filhas Vos conceda Alegria De Sua Benção Amém Aquele que por Sua morte Vos deu A eterna Liberdade Vos conceda Por Sua graça A herança Eterna Amém E vivendo agora Retamente Possais no céu Unir-vos a Deus Para o qual Pela fé Já ressuscitastes No batismo Amém Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E o Espírito Santo Amém Vida em paz E o Senhor Vos acompanhe Aleluia Aleluia Graças a Deus Aleluia Aleluia Salve Meu Padre Deus Cícero Trai Seu Trono De glória Salve Meu Padre Meu Cícero Vá em Seu Trono De glória Dos céus Já esplendecente Junto Com Nossa Senhora É o céu Já esplendecente Junto Com Nossa Senhora Salve Salve Meu Padre Meu Cícero Acabamos de apresentar A tradicional Missa do Padre Cícero Direto de Juazeiro do Norte No Ceará Música